Música Música Ai 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 que sorriso Música Obrigada Que lindo Sergipe é novo! Achei o arbolito! Mamãe! Banha do Pucca! Achei! Que saudade! Amém! Que saudade! Agora vou recitar! Unidunite! Xalamemingwe! Hoje eu te colorei! A escurrida foi você! Gosto de recitar e cantar! Adoro falar! Sou papagarela! Sou sua melhor amiguinha! Estou com fome! Quero copinhas! Estou com soninho! Eu o mamãe! Fique comigo! Palma palma palma! Tê! 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 Que gostoso! Adoro brincar! Que susto! Acomprar! Você é demais, estou feliz, me faz carinho, agora vou recitar, bonitone, salameiro, o seu pé de colores, a escolhida foi você, gosto de recitar e cantar, adoro falar. Conta as farinhas, quero dar um beijo, fica ao meu lado, me deixa o tempo, quero seu beijo. Sim, estou feliz. Essa é a minha alma. Vamos ao palco. Vamos ao cinema. Ótimo. Ai, que susto. Sou tão feliz. Adoro brincar com você. Me abraça. Que gostoso. Que é? Sim, mamãe. É a minha alma. Não tira mais. Vamos para a meia volta. Vamos para a meia volta. Mas eu tô saltando. Piuí, piuí, piuí. Coloca a mão no meu ombro. Piuí, piuí, piuí. Não deixa eu ter que arrumar. Mas já tô dado. Cabeça de patão. Se não é direito. Vamos ao cinema. Vamos ao cinema. Piuí, piuí. Ai, que gostoso. Eu gosto de tomar suco. E você? Eu não tenho medo de escuro. Eu não tenho medo de nada. Vamos passear juntos. Você viu um cachorrinho? Que gostinho. Me conta uma história. Adoro tomar suco. Que legal. Me dá um beijinho. Estou com o soninho. Estou com o soninho. Me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Que gostoso. Me dá um beijinho. Obrigada. Adoro mexer. Mas só, por favor. É muito bom. Ai, que gostoso. Estou bem cheia. Estou satisfeita. Obrigada. Me dá um beijinho. Estou bem cheia. Muito amor. Estou bem que gostoso. Estou bem cheia. E sente ele para o sol. E? Eu não tenho medo de nada. Vamos passear juntas. Você viu, cara? Que voz que conta. Adoro tomar suco. Que legal. Então, beijinho. Eu estou com soninho. Você vai dormir comigo? Depois você me acorda? Oi, que tal algumas cores? Amarelo é green. É yellow. Vermelho é red. Azul é blue. Minha boneca é my doll. Obrigada é thank you. Vamos aprender a falar inglês. Oi, inglês é hi, hello. Qual o seu nome? É, what's your name? Como vai? É, how are you? Você é linda. É, you are beautiful. Te amo, mamãe. É, I love you, mom. Agora, oi, 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 oi. Oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL